Não era ela, mas sim, a hora do jardim O aroma de jasmin, a onda do ar Veio feito primavera Florejar em meu jardim Fez-me louco, se não era Beija-flor pra beijar-me Quando as flores eram só folhas caídas ao chão Quando os amores eram só pra não ser solidão Veio feito como um sonho Como se sonhar bastasse Foi do pouco sem tamanho Muito intenso pra que passe Agora dor que habita junto à solidão Por querer que a primavera A primavera invada o verão E então me diz Onde é que vão os poetas Depois que as pétalas caem no chão Me diz o que faço com as setas Perdi teu caminho Perdi teu caminho Perdi teu pó em jasmin Perdi teu caminho Perdi teu caminho Perdi teu caminho Perdi teu caminho Obrigado.